Buenas tardes! Tudo bem por aí? Cestou, hein? Obrigado pelas palmas, porque hoje eu tô no pique do CR7. Vem que o jogo aberto, esse C tá cestando, bora! E preparado para a Copa Santa Catarina? Série B, Havaí e Sport se enfrentam neste sábado no estádio da Ressacada. E mais, Brusque recebe o Santos neste sábado na Arena Joinville. Em jogo, com transmissão ao vivo na tela da TVBV. Que loucura, né? Começamos no pique acelerado, sabe por quê? Porque Havaí e Sport se enfrentam neste sábado na Ressacada. Olha os leões aí. E o time Azurra é o quinto colocado com 37 pontos. Já o time pernambucano tem 35 e está na sétima posição. Literalmente, o bicho vai pegar nessa rodada da Série B. Tá tudo preparado para a batalha de felinos na 25ª rodada da Série B. O leão da ilha de Santa Catarina vai bater de frente com o leão da ilha do Retiro. Nas últimas duas rodadas, o Havaí jogou fora de casa. Perdeu por 1x0 para o Coritiba no Couto Pereira. E uma grande vitória contra o CRB por 2x1 no estádio Rei Pelé. Mas agora tem um detalhe. O jogo é aqui, ó. Na casa Azurra. E dentro da Ressacada, o técnico Anderson Moreira comandou dois jogos. E venceu os dois. E para garantir a boa sequência, o felino Azurra chega para esse confronto com novidade. O volante Rodrigo Santos foi apresentado oficialmente nesta semana. O cara tem apenas 23 anos de idade. Mas já possui histórico de acesso. Foi dele o gol que garantiu a vaga do Maringá à Série C, 2025. Eu já conheci o Havaí, procurei saber um pouco mais depois da minha vinda para cá. Sei que é um time muito aguerrido. E sei também pela história do Havaí, ele não merece estar na Série B. Acho que merece estar na Série A. E com o Fai em Deus, a gente vai conquistar esse acesso. O clube pernambucano vai para cima do Havaí, sob novo comando técnico. Apresentado no esporte na última quarta-feira, o técnico Pepa, português de 43 anos de idade, chega ao time rubro-negro com a missão de conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vim para ajudar, sou mais um para ajudar, para ouvir, para ajudar. Mas não há milagres aqui de ninguém. Há trabalho de tudo e de todos. E com todos juntos somos, como foi dito, somos imbatíveis. E é esse o nosso grande objetivo, é sermos fortíssimos nestes 48 pontos que faltam nos tais 16 jogos. Havaí Esporte entrou em campo neste sábado no Estádio da Ressacada, às 7 horas da noite. Ei, quer ganhar um ingresso de graça? É ganhar mesmo, para assistir Havaí e Esporte? Então pegue o telefone agora e ligue 48 32 39 1000. O número está aparecendo na tela aí. São três pares, um para cada ligação. Ligue agora e garanta o seu ingresso 48 32 39 1000. No Brusque, é, o Brusque encara o Santos nessa rodada, hein? De um lado, o time do Vale querendo sair da zona de rebaixamento. E do outro, o Santos querendo até o título. Roda aí. O Brusque entra em campo neste sábado com a chance de deixar a zona de rebaixamento. Mas para isso acontecer, o quadricolor tem que fazer o que fez bem pouco nessa Série B. Vencer. Junto com a Chapecoense, o Brusque é o time que menos conquistou triunfos. Foram apenas quatro vezes que o torcedor pôde comemorar uma vitória. E isso se passa muito pela falta de gols do time do Vale. O quadricolor tem o pior sistema ofensivo, com apenas 16 gols anotados até aqui. Mas isso o técnico Luizinho promete mudar já nessa rodada. A gente vem numa crescente, um pouquinho mais de tranquilidade, né? Para poder fazer o gol com mais frieza, com mais tranquilidade para poder matar o jogo. O problema é que o adversário dessa rodada é o Santos, que tem o segundo melhor ataque, com 36 gols marcados. E ainda tem a terceira melhor defesa do campeonato. O Peixe foi vazado apenas 18 vezes. E o time paulista ainda vem pressionado. Vem de uma sequência nada agradável. São quatro jogos sem vencer uma derrota e três empates seguidos. Mas o que a gente pode fazer nesse momento é trabalhar, reverter, buscar pontos fora, recuperar o ponto que nós perdemos dentro de casa. Nós estamos num momento de alerta e de oscilação. E cabe a nós, jogadores, assumirmos a responsabilidade e fazermos mais e fazermos melhor. Como o Brusque vendeu o mando de campo, a partida vai ser disputada na Arena Genville neste sábado, às quatro horas da tarde. E com transmissão aqui na tela da Band. Oi Zaline, hein? Bom, agora eu quero falar com você, torcedor. Vem comigo, que hoje é sexta-feira e o melhor dia para você é preparar a diversão do final de semana. E se tem diversão, tem profecia na Bete Nacional. A Bete do Galvão Bueno, do Tiaguinho, do seu Jorge e do nosso cracaço Vini Júnior. Na Bete Nacional são muitas as possibilidades, e você sabe, para você profetizar. Quem marca primeiro, quantos gols da partida, quem mete gol, vai lá e profetiza e aproveite aí que o saque é via piques, na hora. Se liga! A nossa seleção entra em campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O desafio agora é contra o Equador. Agora é hora de esquecer os resultados ruins e focar nos próximos passos. Para isso, o Brasil conta com vários craques, hein? Por isso, hoje eu vou profetizar, deixa eu ver aqui, um golaço no Vini Júnior. E aí, quem tá comigo nessa? Agora é com você, hein? Profetize com a Bete de todos os brasileiros, a Bete Nacional. É isso aí, gente. Acesse agora betinacional.com e comece a diversão agora mesmo. Mas atenção, o site é proibido para menores de 18 anos. Bete Nacional, a Bete do Brasil, jogue com responsabilidade. Juiz Apita, você já sabe. A gente vai para o rápido intervalo. Voltaremos já. De volta com o jogo aberto SC, a Liga Nacional de Futsal chegou na última rodada. E tem catarinense brigando por liderança e também tem aquele catarinense brigando para escapar do rebaixamento. A Liga Nacional de Futsal vai para a última rodada dessa primeira fase. Os 16 classificados para a fase de mata-mata já estão definidos. E Santa Catarina conta com três representantes, Joinville, Jaraguá e São Lourenço. Mas isso não quer dizer que a última rodada não vai ter emoção. Faltam algumas coisas ainda para serem decididas. Na parte de cima da tabela, empatados com 52 pontos, Sorocaba e Joinville vão se enfrentar em uma disputa direta pela liderança. E esse duelo vai ser na casa do Tricolor, no centro-evento Skall Hansen. E os ingressos já estão esgotados. Agora, na parte de baixo da tabela, tem três times já rebaixados. Brasília, Taubaté e Blumenau. Mas falta ainda definir o último rebaixado. E a briga desagradável está entre os representantes catarinenses São Lourenço e o Esporte Futuro. Os dois jogam fora de casa. O São Lourenço enfrenta o Carlos Barbosa, enquanto o Esporte Futuro pega o Atlântico. Todos os jogos da última rodada desta primeira fase serão disputados no sábado, às sete horas da noite. Das quadras para o campo novamente. E o ano do Figueirense, hein? Será que ainda tem salvação? Eu acho que sim, hein? Porque a Copa Santa Catarina já está aí, ó, batendo a porta. É difícil falar do futuro sem relembrar o passado. 2024 não tem sido nada fácil para o torcedor do Figueirense. No campeonato catarinense, o time alvinegro ficou nas quartas. Caiu para o Barra no Scarpele em um jogo dramático. Na Série C do Brasileiro, para desespero do torcedor, o Furacão ficou de fora da segunda fase e deixou o sonho do acesso para 2025. E para tentar salvar o ano, vem aí a Copa Santa Catarina. Competição que dá oportunidade de vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Tem que fazer isso da nossa vida. Nós temos um contrato com o clube. Temos que honrar a camisa dentro de campo. E é um campeonato que é muito importante para o clube, né? Questão econômica. E querendo ou não, é um título, né? Vai falar, vai perguntar daqui a uns anos e tem o título da Copa. Então, tem que ter. A Copa SC será a última chance do Figueirense poder dar alguma alegria ao torcedor alvinegro. A estreia será no dia 10 de setembro, no estádio Orlando Scarpelli, diante da Chapecoense. Pois é, fazendo um panorama geral aqui dos clubes catarinenses, o Havaí tem chance, sim, nesse ano, de subir para a Série A 2025. A Chapecoense está naquela briga ali no Z4 para tentar escapar da zona de rebaixamento. Chance, nesse final de semana, de vencer? Tem, sim. Aliás, nessa próxima rodada. Já o Brusque vai pegar o Santos amanhã, transmissão ao vivo, aqui na tela da Band. O Brusque tem um baita bom desafio, porque vencer o Santos não é fácil. Nem em casa, nem lá na vila. Na vila, muito menos. Mas a gente espera aí uma grande recuperação dos clubes catarinenses, porque o que a gente quer transmitir aqui na tela da TVBV é alegria para você que está em casa. Quando sai gol, quando tem classificação, quando tem título, é muito melhor do que falar de derrota. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu estou indo embora. Ah, não acredito que tu tocou essa. Ela já está lá fora. Essa mexe comigo, hein? Vou te deixar. Vou te deixar. Vou te deixar. O P30 com os gols e os melhores. Essa aí mexeu no meu coração. Tá bom? Tchau. Segunda. E não pede perdão.